TV Auto, oferecimento Novo Palio, sempre do seu lado Novo Renault Sandero, totalmente novo Volkswagen, faça seu test drive em qualquer concessionária Bom dia, você vai ver o segundo programa especial sobre o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo Nós vamos mostrar as empresas que pertencem à BEIFA Que é a Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores Que são BMW, Cherry, Jelly, Jaguar, Kia, Land Rover, Linfan Motors, Mini, Porsche, Suzuki e Volcar Porém, nós organizamos o prêmio Top Car TV e o prêmio Top Track TV Que já escolheu os seus cinco pré-classificados de cada categoria Assim sendo, vamos começar com o Top Car TV E depois você vai entrar no mundo mágico do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo Você tá ligado? Pois o segundo TV Auto especial sobre o Salão Internacional de São Paulo já está no ar O prêmio Top Car TV 2014 tem o patrocínio ouro da Mercedes-Benz, Samsung e Toyota Na cota carro ou caminhão, Audi, Kia ou Hyundai, Citroën, Fiat, Ford Caminhões, Honda, Nissan, Renault, Scania e Volkswagen E na cota de apoio, a York Event Os jurados do prêmio Top Car TV E os cinco jurados do prêmio Top Track TV Prêmios que serão realizados em São Paulo No dia 3 de dezembro Selecionar os cinco melhores veículos e dirigentes de cada uma das dez categorias dos prêmios Para concorrer à final Veja agora quem são os pré-classificados do 13º prêmio Top Car TV E do 1º prêmio Top Track TV 2014 Na categoria carro nacional Até R$ 30.999 Os classificados foram Fiat Palio Fiat Uno Renault Logan Renault Sandero E Volkswagen Up Na categoria carro nacional Entre R$ 31.000 A R$ 60.999 Os classificados foram Ford Ka Honda Fit Nissan March Renault Sandero Volkswagen Fox E Volkswagen Up Na categoria carro nacional Acima de R$ 61.000 Os classificados foram Fiat Línea Ford Focus Honda Civic Nissan Sentra Renault Fluence Toyota Corolla E Volkswagen Fox Na categoria melhor importado Até R$ 150.999 Até R$ 150.999 Os classificados foram Audi A3 Citroën DS Fiat 500 Ford Fusion Mercedes Classe C E Volkswagen Golf Na categoria melhor importado Na categoria melhor importado Acima de R$ 151.000 Os classificados foram Audi A4 Audi R8 Audi RS6 Chevrolet Camaro Jaguar F-Type Mercedes-Benz CLA E Volkswagen CC Na categoria melhor utilitário esportivo Acima de R$ 151.000 Os classificados foram Audi RS Q3 Ford Edge Hyundai Grand Santa Fe Jeep Grand Cherokee E Volkswagen Touareg Na categoria melhor picape Os classificados foram Fiat Strada Ford Ranger Toyota Hilux Volkswagen Amarok E Volkswagen Saveiro Na categoria melhor executivo de montadora E ou importadora Os classificados foram Audi Jorge Jorg Hoffman Kaoa Hyundai Antônio Maciel Neto Fiat Clédor Vino Bellini Ford Steve Armstrong Jack Motors Sérgio Habib Renault Olivier Muguet E Volkswagen Thomas Schumau Você vai saber agora Quais foram os pré-classificados No Top Track TV Na categoria melhor caminhão leve Os classificados foram Agrale 1000 Ford Cargo 1119 Iveco Daily Iveco Daily 35514 Man Delivery 10160 Mercedes-Benz Acelo 1016 6x2 E Renault Chassis Cabine Na categoria melhor caminhão semileve Os classificados foram Ford F350 Ford F4000 Foton Almak 1016DT Man Delivery 5150 Mercedes-Benz Sprinter 515 E Volkswagen Delivery 5140 Na categoria melhor caminhão médio Os classificados foram Agrale 14000 Ford Cargo 1519 Iveco Vertis HD Man Constellation 13190 E 15190 E Mercedes-Benz Atego 1419 Na categoria melhor caminhão Semi-Pesado Os classificados foram Ford Cargo 2429 Iveco Tector Man Constellation 17190 A 31280 Mercedes-Benz Atego 2430 Scania 310 Volvo VM 330 Semi-Automatizado Na categoria melhor caminhão pesado Os classificados foram DAF XF Ford Cargo 2629 Man TGX 28440 Mercedes-Benz Mercedes-Benz Axel 2644 Estradeiro Econfort Scania R440 E Volvo FH Pesado Na categoria melhor caminhão extra pesado Os classificados foram Ford Cargo 2842 Iveco Stralis Highway Man TGX 28440 Man TGX 29440 Mercedes-Benz Actros 2646 LS Estradeiro Comfort Scania Linha V8 Scania R620 Volvo FH 540 E Volvo FH 16750 Na categoria melhor executivo de caminhão Os classificados foram DAF Marco Antônio Dávila Ford Caminhões Gui Rodrigues Foton Almak Luiz Carlos Mendonça de Barros Iveco Vilmar Fistarol Mã Antônio Roberto Cortes Mercedes-Benz Philippe Scheimer Scania Matias Karlsbogno E Volkswagen Roger Alves Bom, a sorte está lançada Parabéns aos que foram pré-classificados Encontro com vocês no dia 3 de dezembro em São Paulo Bom, está na hora dos comerciais Segura aí um minuto Que agora nós vamos mostrar o que aconteceu no segundo dia do Salão do Automóvel de São Paulo Com as empresas da Beifa Segura aí Eu volto já já O Amigo Perfeito Existe Novo Pai de 2015 Sempre do seu lado Pode até ser furazóio Mas é meu amigo Existe um chamado nas ruas Uma inquietação que acusa os sentidos Desperta o instinto É visceral E quando se experimenta uma vez É inútil se esconder O irresistível desejo de dirigir Chegou o Ford Focus 2015 Tecnologia do futuro na sua garagem Aqui na Volkswagen Você faz um test drive Concorre a um up por dia E se esse aparelhinho aqui tocar Você ganha um carro na hora Está ouvindo? Mas se você não ganhar No fim da promoção Ainda tem o sorteio de um Golf GTI Mais 5 anos de gasolina grátis Entendeu? Tudo bem? É que eu só estava treinando Não estou falando com você Estou falando com o cliente E aí, tudo certo, querido? Você não vem atendido? Promoção test drive premiado Você vem comprar um Volkswagen com taxa zero E concorre a um up novinho na hora É um up por dia Participe O segundo dia do Salão do Automóvel de São Paulo Foi no dia 29 de outubro A primeira coletiva foi da Suzuki Das 10 às 10h25 A Suzuki revelou o S-Cross no Salão do Automóvel A boa nova da Suzuki neste Salão do Automóvel É o modelo S-Cross utilitário esportivo Que chega provavelmente em maio de 2015 O S-Cross é produzido em uma nova fábrica na Hungria Ele pesa cerca de 250 quilos a menos que seus concorrentes O novo carro tem 1.135 quilos E utiliza um motor 1.6 a gasolina com 120 cavalos O carro tem tração integral E opção entre câmbio manual e cinco marchas Ou automático CVT que simula sete velocidades A Suzuki também levou ao salão o conceito Cross Hiker Um pequeno fora de estrada Com carroceria de duas portas Grandes rodas e pneus O protótipo faz 32 quilômetros com litro Das 10h30 às 10h55 Foi a coletiva da Kia Motors A Kia lançou os novos Sorrento e Carnival No Salão do Automóvel Como principais atrações de sua participação no salão A Kia apresentou a terceira geração do Sorrento Que fez sua estreia mundial no mês passado Durante o Salão de Paris Bem como a nova Carnival Que mistura as categorias de minivan com SUV Além das duas novidades A Kia mostrou ainda a versão elétrica Soul EV E o Optima Hybrid Equipado com motor a gasolina 2.0 16 válvulas e 4 cilindros Que entrega 150 cavalos de potência Acompanhado pela bateria de polímero de lítio De 270 cavalos Das 11h às 11h30 Foi a coletiva da Porsche E a Porsche deu destaque a híbridos No Salão do Automóvel A Porsche acredita no futuro de veículos híbridos Do tipo plug-in no Brasil A marca que é importada pela Stuttgart Sportcar Trouxe para o salão os modelos Panamera S Hybrid 918 Spyder E 919 Hybrid A Porsche foi a primeira a apresentar um veículo do tipo no Brasil O Cayenne Híbrido As novidades para o mercado brasileiro foram O Cayenne Turbo com motor de 520 cavalos O Boxster GTS E o Caimã GTS Está na hora dos comerciais Segura aí um minuto que você vai ver O que foi apresentado pela Volvo Pela Jaguar E pela Land Rover E logo depois As coletivas da BMW Da Mini E da Chery Segura aí Eu volto Já já Tem medo de aranha Mas é meu amigo É o cão chupando manga Mas é meu amigo Ele é desuntado Mas é meu amigo Pode até estar possuído Mas é meu amigo Tem pizza no sovaco Mas é meu amigo Ele é braço curto Mas é meu amigo Meu amigo O Amigo Perfeito existe Novo Palio 2015 Sempre do seu lado Pode até ser furazóio Mas é meu amigo Existe um chamado nas ruas Uma inquietação que acusa os sentidos Desperta o instinto É visceral E quando se experimenta uma vez É inútil se esconder O irresistível desejo de dirigir Chegou o Ford Focus 2015 Tecnologia do futuro na sua garagem Chegou o novo Renault Sandero E chegou com o novo design Mídia nave com GPS integrado Ar-condicionado automático Câmera de ré E com o moral lá em cima É o grande vencedor do comparativo Entre sete modelos da categoria Viva o agora No novo Renault Sandero Totalmente novo Você vai ver o que foi apresentado Pela Volvo, Jaguar e Land Rover Das 11h30 às 11h55 Foi a coletiva da Volvo Cars A Volvo Cars apresentou um carro autônomo A Volvo Cars apresentou o primeiro carro autônomo Do Salão de São Paulo No Salão, a Volvo Cars apresentou também O V40R Design de 245 cavalos E a nova versão Comfort Do XC60 e V40 Das 13h05 às 13h30 Foi a coletiva da Jaguar A Jaguar faz parte do grupo indiano Tata E apresentou no Salão o XE O grupo mostrou pela primeira vez no Brasil O XE Um sedã de 4,7 metros Com opções de 2.0 e 3.0 de motores V6 Potência entre 240 e 340 cavalos E transmissão automática de 8 marchas A chegada ocorre em 2015 Das 13h35 às 14h Foi a coletiva da Land Rover Que mostrou o Descabro Sport Que será lançado e fabricado no Brasil O novo Descabro Sport É um utilitário esportivo Com sete lugares e opções a gasolina e diesel As vendas começam em 2015 Ainda como importado Com preço sugerido inicial de R$ 179.900 A montagem nacional terá início no ano seguinte O modelo entrará no mesmo segmento Em que se situa hoje o Land Rover E agora as coletivas da BMW Da Mini e da Cherry Das 14h05 às 14h30 Foi a coletiva da BMW O grupo BMW Fez seis lançamentos no Salão do Automóvel de São Paulo Dos 17 veículos em destaque no estande da BMW Cinco deles são lançamentos para o mercado brasileiro O X5 Diesel O X6 O M4 O X4 Sport E Série 2 Active Touré Entre os BMW Dois deles estreiam ainda este ano O caso do M4 Que será oferecido na carroceria Coupé O Cabriolet Além do X4 Sport Que chega em novembro Nas configurações de entrada e topo de linha No primeiro semestre de 2015 É a vez do inédito X5 Diesel E até o fim do primeiro semestre Chega o Série 2 Active Touré Das 14h30 às 15h Foi a coletiva da Mini A Mini é uma subsidiária da BMW E apresentou o AS Seu novo 5 portas O AS tem cinco portas E é recém lançado mundialmente E que chega ao mercado brasileiro No primeiro trimestre de 2015 O modelo derivado do hatch duas portas Aumentou 72 milímetros Abrindo espaço para os assentos traseiros Das 15h às 15h30 Foi a coletiva da Cherry E a Cherry estreia como fabricante brasileira No salão do automóvel No mesmo estande que abrigava os primeiros produtos brasileiros Sem muitas novidades Também foi exibido o refinado design do conceito Alfa E o sedã médio Arizo 7 Desenhados para construir uma nova imagem de qualidade A marca chinesa O Seller hatch e o sedã Serão produzidos a partir de dezembro próximo E o compacto QQ Já com novo design A partir de maio de 2015 Os próximos lançamentos serão O Seller e o QQ nacionais No primeiro semestre Depois deve vir da China O bem desenhado sedã médio Arizo 7 Por fim, em dezembro No próximo ano Deve chegar ao Brasil a quinta geração do SUV Tiggo Tá na hora dos comerciais Segura aí um minuto Que nós vamos mostrar no último bloco Que foi apresentado pela Lifan Pela Jelly E pela Jack Motors Segura aí Eu volto já já O Amigo Perfeito Existe Novo Palio 2015 Sempre do seu lado Pode até ser furazóio Mas é meu amigo Existe um chamado nas ruas Uma inquietação que acusa os sentidos Desperta o instinto É visceral E quando se experimenta uma vez É inútil se esconder O irresistível desejo de dirigir Chegou o Ford Focus 2015 Tecnologia do futuro na sua garagem Confira agora O que foi apresentado pela Lifan Pela Jelly E pela Jack Motors No Salão do Automóvel de São Paulo Das 15h35 Às 16h Foi a coletiva da Lifan A Lifan mostrou no salão O seu novo SUV O X50 A Lifan trouxe para o salão do automóvel O utilitário esportivo O X50 O novo SUV será montado Na mesma unidade uruguaia De onde vem para o Brasil O X60 A picape Foisson E o sedã pequeno LF 550 Recém lançado A Lifan também mostrou no salão O sedã 820 Ele utiliza motor 2.4 Mas poderá vir também Com um 2.0 turbo Das 16h05 Às 16h30 Foi a última coletiva E a coletiva foi da Jelly E ela encerrou o salão E a Jelly também confirmou Que construirá a fábrica no Brasil Em 2015 Não existe nenhuma especulação Sobre o local do investimento Eles têm certeza Que será no estado de São Paulo Uma das novidades da Jelly Foi o carro conceito FE7 Apresentado no salão Um híbrido Plug-in Com dois motores a combustão Um deles só para recarregar as baterias E um elétrico Além do sedã EC7 E do compacto GC2 Apelidado de Pandinha A Jelly mostrou no salão do automóvel Alguns de seus próximos lançamentos no Brasil Eles são O SUV EX7 Com motor 1.8 de 140 cavalos Que deverá chegar ao mercado brasileiro No fim de 2015 No primeiro trimestre do próximo ano O GX2 Uma versão Cross Do compacto No segundo semestre Vem a versão hatch Do EC7 O sedã ganha opção Com câmbio automático CVT Em meados de 2015 Todos esses modelos Virão da linha de montagem Da Jelly no Uruguai A Jack Motors Optou por não fazer coletiva E a diretoria da empresa Estava o tempo todo Atendendo os jornalistas A Jack apresentou no salão Dois SUVs O maior deles é o T6 Que chega em dezembro A rede O T6 Terá preço sugerido De R$ 69.900 O novo Jack Chega com motor 2.0 Flex De até 160 cavalos Quando abastecido com etanol E vem com câmbio manual De 5 marchas Médio 4 metros e 47 centímetros E tem porta-mala De 610 litros Segundo a Jack Motors No meio de 2015 Será apresentada Uma nova versão turbo 2.0 A gasolina Com câmbio automático Também está exposto E chamou muita atenção O T5 Que deve chegar em julho Do ano que vem O T5 virá com o mesmo motor 1.5 flex Já utilizado na linha J3 Com 127 cavalos Terá câmbio manual De 6 marchas E opção automática CBT Entre os lançamentos Da Jack Estava lá Também O sedã J5 Reestilizado Que chega em janeiro Com mudanças Na dianteira Traseira E interior O carro Permanece com motor 1.5 A gasolina De 125 cavalos E câmbio manual De 5 marchas Em janeiro Chega o novo sedã J5 Com mudanças externas E internas O T5 Vem em julho Bom O TV Auto Está chegando hoje Ao seu final Vocês gostaram? Na próxima semana Você vai ver em televeículos Como andam os preparativos Para o fórum E os prêmios Top Car TV E Top Track TV Em dicas e serviços Está um calor danado, né? Como cuidar do ar-condicionado Do seu carro? Em auto e teste O lançamento do Ford Car Mais No interior de São Paulo Em auto e teste A avaliação do Volkswagen Golf GTI Ih, uma parada indigesta Em auto e teste O lançamento do novo Renault Fluence Também muito bom E em portados A avaliação do S3 Da Audi Um avião Para falar com o TV Auto É fácil O e-mail é TVAuto Arroba Autocomunicação Ponto com Ponto br E ou TVAuto Bahia Arroba Gmail Ponto com No Youtube Você entra Youtube.com Barra TVAuto Bahia Você também pode entrar agora No site do TVAuto Que é www.tvautoweb.com.br E também no Facebook Está tudo lá Até sábado que vem Se Deus quiser Às sete e meia da manhã Isto por causa do horário de verão Eu estou te esperando Aqui na TV Aratu SBT Bahia TVAuto Oferecimento Novo Palio Sempre do seu lado Novo Renault Sandero Totalmente novo Volkswagen Faça seu teste de drive Em qualquer concessionária I Ed andes Novo Palio Que é Em qualquer modo Flicht Dece Volhã Sra Segura Sou Vamos Sra Besa Sol Mh Legenda Adriana Zanotto